Tornamos aqui, nessa caverna, para olhar como que está, se a água baixou aqui dentro ou se não abaixou. Mas tem muita água. Olha ali, meu amigo Diego está ali. Mas quando a gente fala em vinho aqui, olha o acesso. Você tem que passar por essa fenda. Muita água, não vai ter que moiar demais. Mas, meu amigo Diego, bem lá ao fundo, olha lá, muito arca. Aqui a saída já ficou bem para trás. Ali tem uma passagem à direita, tem aquela que sobe, que tem a cachoeira. Aqui o teto, as paredes, tem sapo, caranguejo. Vamos mais para baixo ali. E caçar um lugar para firmar, vai ter que moiar aqui, porque, olha aí, como que é. Não é muito moiado, muita água. E olha ali, olha o barulho. Senta só o barulho. Está ouvindo? Cachoeira dentro da caverna. Nós está uns 30, 50 metros por baixo da terra. Está respirando bem. Água limpa, pode até beber, mas não é bom beber, porque ficou da dor de barriga, por causa das rãs. E ali, meu amigo Diego, está ali, moiou tudo a roupa, fazendo uma máscara ali, porque não tem equipamento não. Então, está aí, muito morcego. Olha o teto aí. Olha lá, brilhando. Para subir aqui vai ser difícil. Nós trouxemos uma corda para subir, porque as pedras são muito escorregadinhas. Olha aí. Tem que subir ali uns 4 metros. para aquela passagem, para depois nós caçarmos o caminho de volta. E meu amigo Diego está ali. Agora eu vou pular dentro dessa água aqui, para nós seguir lá para o fundo. Aí eu vou ter que largar o celular aqui em cima, porque não tem como eu ficar segurando o celular e atravessar nessa água, aqui nessa fenda, muito difícil. Então, um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Então, vamos adentrando nesta caverna. E muita água. Termina aí com esta queda d'água. Linda, cristalina, dentro desta caverna. Olha aí, a cachoeira. Então, um abraço a todos. Fica com Deus. Olha aí. Que lindo que é. Abraço. Tchau. 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 entrou ali, o que deu, saiu aqui por baixo da terra, nós não é profissionais, nós vem é para contar a história, ver, tirar a curiosidade que tem na caverna, corta a mão, roupa suja, o que você achou dessa experiência dentro dessa caverna, amigo Dias? Eu gostei bastante, porque aquela primeira vez nós foi só mais no início dela ali, nem chegou a descer na água, e dessa vez nós foi o máximo que deu hoje, com certeza nós vamos voltar outro dia com os equipamentos certos para nós irmos mais adentro, porque até onde eu fui, que eu molhei quase metade do corpo, eu vi muita coisa lá para dentro, onde vira para a direita ali e vai embora, faz galeria, deve ter lagoa para o fundo, um monte de coisa que some aqui nessa montanha aqui, onde nós estamos, e o interessante vai ser isso, que agora nós vamos voltar com luva, com máscara própria, tudo certinho, porque foi faltando ar lá também, nós amarrou as camisetas aqui para fazer como máscara, mas é tão fundo assim que eu penso que os morcegos nem saiu para fora, eles voltaram para dentro, e se eles foram para dentro é porque tem muita coisa lá ainda a ser explorado. É bom deixar bem claro que nós não tem patrocínio, nós é amador, nós não é especialista, nós traz o celularzinho, a lanterninha, nós não tem patrocínio de nada, de gasolina, de nada. Então, nós vem aqui para contar a história, porque essa região dessa caverna aqui, os antepassados aqui da região de Licínia, habitou aqui nessa serra, vocês não estão vendo, que o celular está parado ali, está só eu e ele, nós posicionamos ele ali para filmar e contar essa história aqui, dessa caverna que fica aqui, ao lado aqui, nós está sentado aqui, do lado da caverna. Então, como o amigo Diego diz, ali é difícil, nós trouxemos uma corda aqui, as mãos machucadas, nós não tem luva, não tem equipamento. A gente vem para contar a história, filmar, fazendo o que pode ali para ser registrado, porque nós mora em Licínia, então nós quer falar, é do passado, da nossa região aqui da Conquista, que é município de Licínia, que não pode ficar entregue no esquecimento. Então, agora nós vai ver se enxuga a roupa, para nós ir embora, nós está longe de casa. Agradeço o amigo Diego aqui, nós dois está sempre saindo aí, porque é difícil. Lenin, só para lembrar, que isso aí nós já fizemos uma pesquisa, dá para nós saber um pouco, que essa região da Conquista aqui, Licínia era para ter sido formada aqui, segundo os relatos, segundo os contos históricos da região, tudo que tem aqui, tem o cemitério ali que nós visitamos semana passada. Então, Licínia era para ter sido formada aqui, nessa região, porque aqui tem a história das batalhas, quando os bandeirantes chegaram, tem muito vestígio de escravo aqui, para frente aqui também, na Serra da Boa Esperança, que é pertinho. Então, é isso, aqui seria Licínia, e depois foi lá para onde é atualmente. Então, é isso aí, meu amigo Diego aqui, ele sabe como ninguém, né? Entende como pouco de caverna, sabe da história, a gente está aqui e é para somar. Então, a gente vai despedir por aí, porque é o seguinte, muita gente acha que tem patrocínio, patrocínio, nós não aí, é roupa, é calça jeans, é sapato, é, não tem equipamento. Nós vem para contar a história, talvez a pessoa fale, ah, não ficou bom, que é isso, é aquilo outro, essa coisa repetitiva. Mas essa coisa repetitiva é que faz parte da história, porque um dia nós vem e está seco, outro dia vem e tem muita água. E essa caverna, ela é um mistério, ela soma por baixo da terra, porque na época das batalhas, os índios escondiam dentro dessas cavernas e sumiam dos seus inimigos por baixo da terra. Então, por enquanto aqui nessa região, ninguém sabe onde que ela vai, nós estamos tentando é contar um pouco da história. Então, fica um abraço aqui do Lenin e um abraço do amigo Diego. Fica com Deus. E obrigado, e desculpa, talvez nós não agrada com as filmagens, mas já é importante relatar, nós não temos patrocínio. Faz o que gosta. É o seguinte, Lenin, tem que enfatizar aí que a tendência, a expectativa nossa é ir melhorando cada vez mais. Melhorando, aperfeiçoando. Está começando, fazendo, está evoluindo, está fazendo pesquisa, está procurando saber com o pessoal que mora na região e cada vez mais melhorar os próprios vídeos, os próprios relatos, entendeu? Para contar a história verdadeira nossa aqui, porque tem muita coisa aí que é contada na cidade, inclusive na prefeitura, nos relatos, que eu já mexi lá, já trabalhei lá, eu sei como que é, que não é bem como é contado lá não, tá gente? Tem muita coisa aí que a história pode ser mudada ainda. Então, um forte abraço. Obrigado a vocês. Deixa eu desligar o celular aqui, pessoal. Obrigado.